A gente tem que ser muito responsável e dar essa resposta aí, tá? Porque, graças a Deus, as pessoas ouvem muito o que eu falo, né? Então, eu tenho que falar porque vi, por experiência, não porque eu acho, ou porque eu leio num livro. Cara, é possível, assim, algumas poucas pessoas, a entidade acabar se manifestando em algum período ali da infância, né? Ou da adolescência. Então, a gente conhece vários casos, inclusive, de mães de santo famosas no Brasil inteiro, muito antigas, em que elas relatam, olha, eu com sete anos, eu estava indo com a minha mãe ali na sanga, como fala, né? É um riacho, assim, para lavar roupa, eu com sete anos, e o meu Exu, o Exu que eu trabalho, ele incorporou em mim. E aí ele falou, essa criança tem que ser levada para o Candomblé, no caso dessas mães de santo, porque ela vai ter um grande caminho na religião, vai ser muito conhecida e coisa e tal. Então, aquela entidade chega ali para, não vou dizer forçar, mas meio que para trazer essa informação, né? E isso a partir dos sete anos. Então, no caso desse relato que está no YouTube, inclusive, num documentário, fala que sete anos. Eu conheci alguns casos semelhantes, né? Outros casos na adolescência e assim por diante. Mas a ideia sempre é vir explicar para os familiares, até para que pai e mãe ali levem essa pessoa para um terreiro, né? Aí eu assino embaixo. Levem a pessoa para um terreiro para se iniciar e aprender do zero. Aí a entidade vem para avisar. O chato é quando a criatura... Hoje está acontecendo muito isso, cara. A pessoa começa a se delirar em casa. Vi que eu já falei incorporar no outro caso, agora estou falando delirar, né? Então, a pessoa acha que está incorporando pombagira, está incorporando de chu e já começa a dar consulta dentro de casa. E a gente tem casos reais lá no terreiro. E se deu mal porque um dia foi lá e eu estava com uma psicóloga dentro do terreiro. E o Exu Veludo... Eu já contei esse caso aqui. O Exu Veludo colocou lá no meio, botou sete pombagiras no entorno e mais um monte, mais 30, 40 exus na volta. O tambor pegando e chamando e chamando e chamando. E não veio a pau da pombagira que dava consulta para todo mundo em casa. Aí o Veludo disse, aqui é o local. Aqui é o lugar para a pombagira se manifestar. Por que ela chega todo dia em casa e aqui na frente da gente ela não chega? Aí passou imediatamente essa pessoa para uma psicóloga. Ali na hora mesmo, chamou a família e disse, está aqui. Eu fiz a minha parte. Está ali o terreiro, está tudo ali. Tem bebida, tem cigarro, tem tudo, né? A tal da pombagira não chegou. Então agora é um caso aqui para a psicóloga. Para a psicóloga. E aí ela foi conversar com a psicóloga e daí não teve mais como enganar a família, né? Então assim, é um caso que está muito comum hoje em dia, viu gente? As pessoas vão em um terreiro ou vão na igreja evangélica ver o pessoal se fingindo lá de pombagira e de Exu. E aí as pessoas começam a incorporar em casa uma espécie ali de animismo ou mistificação, né? E começa a passar conversa em todo mundo. Porque começa a dar uma certa autoridade para a pessoa esse papo de estar incorporado. Então começa a passar conversa na família. É meio difícil. Eu sou filho de pombagira e tal, não sei o quê. Você tem que ajudar mais a minha negra. Porque a minha negra, ela é boa de coração. Ela não gosta de trabalhar, mas é assim, é uma... Ajuda ela, dá dinheiro para ela sair no final de semana com os machos. Sabe? É caoto, entendeu? É conversa. Então assim... Eu tenho que ser muito responsável nas respostas que eu dou, tá? Pode acontecer casos sim, mas a entidade séria sempre vai dizer. Procure o terreiro. Começa lá do zero, tá? Tá? Eu tenho que ser muito responsável nas respostas que eu dou.